Atenção, o programa a seguir é uma produção independente e é de total responsabilidade de seus idealizadores. Música Fala galera, está começando mais, mais um programa mix para você, viu? E o programa de hoje, eu tenho que dizer, gente, está melhor que o primeiro, o segundo, o terceiro, está melhor que todos, porque hoje é prévia de carnaval aqui no programa mix. A gente vai receber a banda que é sucesso aqui em Mossoró, Baco e Forrozão, Puxa Papai. É, vamos aí, né? Entrar no clima de carnaval porque eles têm um som massa e eles vão cantar aqui no programa, viu gente? Lembrando também que a gente vai receber uma convidada para lá de especial, a convidada mix de hoje, gente. Ela é sucesso, veio diretamente do sítio do Picapau Amarelo, vulgo centro de Mossoró, mas ela vai falar um pouco da sua história aqui e vamos rever alguns dos seus vídeos que são sucesso na internet. Gente, a gente ainda vai ter, sabe o quê? Adivinha? A gente tem que trazer alguém para lá de especial também. Lucas Carvalho, fotógrafo da Paniquete Babi Muniz, vai estar aqui. A gente vai interagir, né? E você pode interagir com a gente aqui, certo? Afinal de contas, o programa mix é pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo, pelo site. É TV Cidade Oeste comandando tudo e o programa mix está junto, tá bom? Ah, gente, já esquecendo. Para encerrar com chave de ouro. Com chave de ouro a gente vai receber aqui Jéssica e Cíntia. Ah, gente, além de lindas, elas cantam muito, né? E eu não soubeixo nem nada. Trouxe elas para cá e elas vão cantar muito e você não pode perder. Ainda vai ter, sabe o quê? Porque isso daí é característico do programa. Vai ter sorteio. Vai ter sorteio de limpeza facial com ouro. Vai ter sorteio de drenagem limpática. Vai ter sorteio, sabe de quê, gente? De senhas, para quem gosta aí, da Beca Costa, no Coliseu, dia 1º de abril. Então você pode interagir aí comigo, tá bom? Interaja, diga se está gostando, diga que quer participar do sorteio e que automaticamente você vai participar. Isso, isso, isso e muito mais hoje aqui no programa, viu? Henrique, quero saber a melhor forma para eu te assistir, para assistir o programa mix. Gente, é fácil. Já expliquei várias vezes, mas eu repito. Afinal de contas, você precisa saber que a gente transmite o programa pelo Facebook, TV Cidade Oeste, a página no Facebook, pelo YouTube. Fique à vontade aí para acompanhar o canal que está ao vivo agora, viu a transmissão. Tem também o aplicativo pelo celular, o tablet, já baixa, tá bom? E tem o site. Se você estiver perto do computador, né, já assista a gente aí através do site. Tá bom, gente? Recado dado. Vou beber aquela água, você se prepare também, tá bom? Porque daqui a pouco, muita animação aqui no programa mix, com baco e forrozão. Puxa, papai, para a gente dançar um forrozinho, tá bom? Não sai daí, voltamos daqui a pouco com mais programa mix. DEC, Dynamic English Course. Nunca foi tão fácil e rápido aprender inglês. Aprenda inglês em apenas 90 dias. Isso mesmo, 90 dias. Aulas de segunda a quinta, que duram uma hora e meia, quatro dias por semana. E em horários que se adequam perfeitamente a você. Pela manhã, tarde ou noite. Venha para a DEC, Dynamic English Course. Não perca essa grande oportunidade. Comece 2017 com inglês afiado. Dynamic English Course. Rua Doutor Almir de Almeida Castro, número 556, no centro de Mossoró. Ou ligue agora mesmo. 987890766 e fale com Milton Silveira. Nunca foi tão fácil e rápido aprender inglês. Venha para a DEC, Dynamic English Course. O melhor rodízio da cidade é na Pizzaria e Lanchanete Bom de Boca. Rodízio toda quinta e sexta, incluindo suco natural ou refrigerante. E você pode saborear também pastéis, sopas, sanduíches variados, entre outros. Pizzaria e Lanchanete Bom de Boca, aberto todos os dias, de seis da tarde às onze e meia da noite, exceto às terças-feiras. Trabalhamos com o delivery. Consulte a sua localidade. Pizzaria e Lanchanete Bom de Boca, telefone 98875-9865 ou 99918-9164. Endereço, Avenida Belcoelho, número 68, no Abolição 3. Pizzaria e Lanchanete Bom de Boca. O melhor rodízio de pizza da cidade. Sabe aquela vontade de comer um bolo maravilhoso? Agora você sabe onde encontrar. Fabrício Bolos. O maior e melhor bolo da cidade. Vários sabores. Ameixa, macaxeira, maracujá, napolitano, bolo de leite, bolo de milho, bolo pudim e muito mais. Além de bolos e tortas personalizadas por encomenda. E atenção, oferecemos o cartão Fidelidade. Isso mesmo, na compra de 10 bolos, você leva um inteiramente grátis. Fabrício Bolos. Aberto de segunda a sexta-feira, de oito da manhã às seis da tarde. E no sábado, no horário comercial. Loja 1, Rua Coronel Vicente Saboia 112. Loja 2, Rua Dionísio Figueira 266, no centro de Mossoró. Telefone 9 9706 8595 ou 98829 1799. Não fique só com água na boca. Venha para Fabrício Bolos. O maior e melhor bolo da cidade. Corpus Academia. O prazer de um corpo em forma. Musculação, esteira, funcional, zumba e muito mais. Só na Corpus, você conta com uma equipe de profissionais qualificados. Incluindo atendimento nutricional com a nutricionista Renata Freitas. Venha para a Corpus Academia. De segunda a sexta, aberto a partir das cinco da manhã. E no sábado, aberto até às três da tarde. Endereço, Rua José Fator 4, número 5850, no bairro Belo Horizonte. Telefone 98829 2524 ou 98874 5848. Corpus Academia. O prazer de um corpo em forma. Em 16 anos, a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer atendeu mais de 45 mil pacientes, salvando a vida de milhares de pessoas. Pessoas que não podem pagar e precisam da sua ajuda para que a Liga continue seu trabalho. Doar é um gesto de esperança. Faça a sua parte e ganhe um sorriso para a vida inteira. Ação pela vida. Fazer o bem da cor à vida. Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer. DEC Dynamic English Course. Nunca foi tão fácil e rápido aprender inglês. Aprenda inglês em apenas 90 dias. Isso mesmo, 90 dias. Aulas de segunda a quinta, que duram uma hora e meia. Quatro dias por semana. E em horários que se adequam perfeitamente a você. Pela manhã, tarde ou noite. Venha para a DEC Dynamic English Course. Não perca essa grande oportunidade. Comece 2017 com o inglês afiado. Dynamic English Course. Rua Doutor Almir de Almeida Castro, número 556, no centro de Mossoró. Ou ligue agora mesmo. 98789 0766 e fale com Milton Silveira. Nunca foi tão fácil e rápido aprender inglês. Venha para a DEC Dynamic English Course. Estou de volta com o Programa Mix. E, gente, daqui a pouco vai ter Baco e Forrozão Puxa Papai. Fazendo o Programa Mix, viu? Agora, antes, vamos começar com chave de ouro aí. Eu preciso dar um recado para você. Você quer, né, comer aquele bolo gostoso. Aquele bolo que parece aquele bolo da mãe, da avó, caseiro. Então, o lugar certo para você, gente, é o Fabricio Bolos. Porque lá, você tem vários sabores de bolos, tá bom? Vai ter bolo de milho, leite, vai ter bolo pudim, que é o meu favorito, gente. Sem falar no bolo de coco com leite condensado. Tudo isso e muito mais você encontra lá em Fabricio Bolos, viu? Além disso, ele faz bolos e tortas por encomenda, viu? Então, quer ligar? Quer se informar a respeito de preço? Ligue agora, tá bom? 99706-8595 ou 98829-1799, tá bom? Tem a Loja 1 na Rua Coronel Centro de Savoia, Centro de Mossoró. E Rua Dionísio Filgueira, Loja 2, Centro de Mossoró também. Tá bom, gente? Porque Fabricio Bolos é o maior e o melhor bolo da cidade. Agora, gente, você aí que quer entrar em forma, né? 2017 começou, então quer começar uma academia de qualidade? Então, academia pra você, academia Corp. Porque lá, você conta, né? Além de várias modalidades, como zumba, funcional, né? Vai ter musculação, esteira, você ainda conta com o atendimento nutricional da nutricionista Renata Freitas. Ou seja, você malha e ainda tem acompanhamento, tá bom? Comensalidade, gente, ouvir falar que tá em promoção. Então, ligue, se informe ou vá até a Academia Corpus, que fica na Rua José Fator 4, número 5850, Belo Horizonte. Tá bom? Ligue através do telefone 988-89-2524. Beleza? Que a Academia Corpus, o prazer de um corpo. Porra, esses recados pra vocês agora, porque a gente vai receber agora a banda Baco e Forrozão Puxa Papai. Gente, é um prazer, né? Receber vocês aqui, amigo, como é que tá? Prazer mesmo, valeu, Henrique. Obrigado pela oportunidade. A oportunidade, né? É minha também, porque a gente vai mostrar um som bacana pra vocês. Agora conte, por que esse nome Baco e Forrozão Puxa Papai? Como explicar isso pra gente? Rapaz, eu vou falar o primeiro motivo, que é o motivo que eu posso dizer na TV, tá bom? Então diga, diga, diga. Baco, Baco, pra quem conhece mitologia grega, mitologia romana, Baco é o deus do vinho. Deus das festas, entende? Ah, então faz tudo simples, né? Sim, sim. Mas tá bom, qual seria a primeira música pra começar aí no Chave de Ouro? Vamos começar com a música do Carnaval? Bora. Deu onda. Deu onda. Simbora. Simbora, papai. Simbora, mão de aço. Vá lá. Eu preciso de ter, meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber, nem fumar maconha, que a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda, você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de ter, garota, eu gosto de você fazer o quê? Que vontade de ter, garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, 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 o pai te ama. Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber, nem fumar maconha Que a sua presença me deu onda, o seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda, que vontade de ter, garota O pai te ama, que vontade de ter, garota O pai te ama, o pai te ama, o pai te ama O pai te ama, o pai te ama, o pai te ama Papai te ama, dona Parou? Eita, segura papai Pode ir outra? Simbora Vamos brincar Simbora papai Sorte sem vim É isso que eu desejo a você Chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais Por fora parece que eu tô bem Por fora parece que tá legal Mas se você me perguntar como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal O por dentro eu tô sensacional Boa sorte sem mim, é isso que eu desejo a você Chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais Por fora parece que eu tô bem, por fora parece que tá legal Mas se você me perguntar como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Foi papai Show de bola Baco e Forrozão Puxa Papai Show de bola, tô adorando cara Canta muito, traz toda a empolgação aqui pro programa Mas eu quero saber agora Como foi que surgiu a banda E quando surgiu, como foi quando surgiu a banda Baco Em Forrozão Puxa Papai Certo, rapaz A história é curta Mas ao mesmo tempo é longa Pronto, naquele tempo que a gente tava no IEF Pronto, ali eu saí e Fui pra faculdade de música E esse moço aqui Pra quem não sabe É meu pai, certo? Por isso que eu passo o dia todo dizendo Puxa Papai Tá explicado também Tá explicado também Quero ouvir o seu pai falar, rapaz Pronto, vai falar já já Aí Pronto, eu saí de lá do IEF Fui seguir mesmo carreira Fazer voz e violão por aí e tal Só que aí Meu pai já tocava em algumas bandas De Forró Pé de Serra Aí não, vamos montar Experiência, né? É, já tocava há algum tempo Há quanto? Dez anos? Há quanto? Dez anos? Olha aí, modesto Aí A gente montou um grupo de Forró Pé de Serra O Forró da Hora Forró da Hora Rui Bando e Sanfoneiro Aí Junho do ano passado isso, cara E aí Terminou junho A gente fez Cara, a gente fez quase 40 eventos assim Sério? Sério Porque Pé de Serra em junho Sanfoneiro fica rei, bicho Sanfoneiro vira rei Massa, massa Mas aí Terminou e a gente Não A gente quer tocar nos barzinhos por aí A gente quer estar tocando o ano todo Que é legal, entende? Tá sempre aí na mídia E aí a gente montou esse grupo Que eu acho que não tem nem Tem nem um ano ainda Esse grupo E aí ainda tá faltando gente Ainda tá faltando o baixista trabalhando A outra cantora também Ah, então são dois vocalistas também Isso, dois vocalistas Banda completa, viu gente? Eita O baixista também O guitarrista E sim, o guitarrista também Mas lembrando que a gente tem o Forrozão Puxa Papai Sim E dentro dessa banda tem o Pé de Serra Forró da hora Espera aí, explica direito Tem essa banda, né? E tem outra Que vocês... Rapaz, esse negócio do São João foi tão bom Que o povo continua chamando a gente para fazer uns Pé de Serra de vez em quando É sério mesmo Agora o Pé de Serra vai só às vezes a bomba Às vezes a gente leva o baterista Depende do evento Depende assim Tem cara que quer Ah, leva a bateria Leve tudo Forrozão é só uma música nova Forrozão puxa o papai E com mais componente Mas quando é só o Pé de Serra Só vai três E quais são as músicas assim Que não saem do repertório de vocês Todo mundo pede Do Pé de Serra? É, Pé de Serra Diga aí, rapaz Sala de que que eu toco ou não? Toque, fica batalha É sério que ele toca O tom do dia ele toca essa música lá em casa Vá, vá papai Puxa papai Que tá gostoso demais Eita, porrazão Isso aqui é barco E porrazão Puxa papai Tô no tempo Contou, vem pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Tô, tô no tempo Contou, vem pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Olha que tô, tô no tempo Contou, vem pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Olha que tô, do tempo Contou, vem pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Tô, vindo triste Quando o dia amanhece Ai meu Deus Se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver Igual a dança de suco Nossa, não perde mais frio Que essa coisa Todo tempo Contou, vem pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala, sala de reboco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Olha que tô, do tempo Contou, vem pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Contou, vem pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Contou, vem pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Numa sala de reboco É pouco pra dançar com meu benzinho É pouco pra dançar com meu benzinho É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Numa sala de reboco Numa sala de reboco E pra mim foi uma coisa ímpar Comecei mesmo a me envolver Agora diga aí Agora Agora Tá bom Que a gente vai fazer pergunta Se tiver música vocês cantam Agora Agora E qual será a música de agora? Diga aí Agora Agora Vamos naquele mesmo bar Bora Naquele mesmo bar Você gostouzinho aqui Barco e forrozão Puxa papai Bora lá Tá saindo Puxa papai Puxa papai Isso aqui é programa PIX papai Pai Henrique Aqui estou no mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu beijo O teu sorriso E o teu cheiro E as lembranças da gente Fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Pode ser dedos Eze pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente abasivar Naquele mesmo bar Puxa papai Eita porrozão Isso aqui é Puxa papai Eita porrozão Puxa papai Puxa papai Puxa papai Eita porrozão Eita porrozão Tentando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente o teu beijo, o teu sorriso e o teu cheiro E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom aumentar o som Pode ser dedo, Zezio, pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora o teste buscar pra reconciliar Pra gente a paz ligar Eu vou pedir pro garçom aumentar o som Pode ser dedo, Zezio, pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora o teste buscar pra reconciliar Pra gente a paz ligar Eita porrazão Puxa papai Que tá gostoso demais Aqui estudo o peso pro lugar de sempre Mais ou menos assim É o jargão que você usa, né, amigo? Mais ou menos assim Agora, antes de vocês cantarem mais, bora fazer uma dinâmica aqui Já que é uma banda de pai e filho, vamos saber mais ou menos quem é mais quem É mais ou menos assim Rapaz, você vai botar em boca quente É mais ou menos assim É simples Quem é mais? Nome da tag, tá bom? É assim Quem é mais animado de vocês dois? Quem é mais animado? Rapaz, depende da hora Depende da hora, mas no geral, né? Quem seria o mais animado, o pai ou o filho? Rapaz, eu acho que é pai Onde a gente chega que eu vou sair com ele assim, é sorrindo direto É simpático Para de sorrir Olha o sorriso, é simpático, cara Agora, quem é o mais motivado de vocês dois? Motivado? Isso É, acho que tá papau aí A gente tem que ter motivação mesmo Motivação Da gente É, todo mundo, dos colaboradores aí Nossa, um monte de ar Batera também é motivado O Nuno tem que estar com a gente, tem que estar lá pra cima Mostrar lá em cima É verdade, pra dar certo, né? Certeza Quem é o mais sonhador? Vixe, bicho, aí Dos dois Eu sonho muito, viu? Sonha muito? Muito Então seria você o mais sonhador? Eu acho que é Eu não sei, acho que aí É, não sei não Tá no meio aí também Ninguém sabe não Eu acho que se chegar no objetivo Primeiramente a gente tem que sonhar, né? É verdade Sabe chegar no objetivo Tudo vem através de um sonho, né? Pra se tornar realidade Tem que sonhar Tem que sonhar E quem é o mais briguento? Vocês dois aí Rapaz, sou eu Você é o mais briguento Rapaz, sou eu Esse arengueiro, rapaz Homem Eu vou dizer aqui pra você, ó Aqui ele se acorda Se acorda com a sanfona nos peitos Você olha assim pra mulher Mãe tá doitada lá E ele tá com a sanfona nos peitos Seis horas da manhã Aí, homem Tá tocando o que? Não, tô tocando os pés de serra aqui Homem, pega o repertório novo As músicas novas Não, toca só essa aqui Ai meu Deus Já dorme com a sanfona lá A perda de mais ele É O mais briguento é você, né? Sou o pai Que é o mais organizado de vocês dois Eu acho que é o pai Eu acho que é o pai Rapaz, você errou Mas o mais organizado do grupo é minha mãe Eu e a minha esposa Sua esposa? Eu que organizo a gente Inclusive ela tá assistindo, tá? Tá, tá assistindo Vera, maninha Beijão Deixa eu mandar um beijo também pra todo mundo do Itajá Galera do Itajá tá assistindo a gente em peso lá Meus primos, a família todinha Caicó Valeu Show de bola Beijão pra vocês, viu? Pessoal de Itajá, Caicó, né? Itajá, Caicó Açucanto Grande Olha só, o West Point igual a todo A gente tá assistindo o programa, né? Agora, quem é o mais Amostrado dos dois? Eu acho que eu ia mostrar Vocês ia mostrar mais, né? Aqui ele tá acanhado, bicho No show ele vai lá pro palco Assim no meio do povo É, tá, chama quando tem muita gente no show Que a gente tá no meio da galera E toca no meio do povo Por isso que eu só uso Eu gosto de usar Equipamento sem fio pra Que massa Pra interagir com o pessoal, né? É, interagir é muito bom O pessoal Assim, pronto O diferencial do show da gente É quando a gente interage com o público mesmo Eu vou com o meio da galera Ramon vai E a turma gosta, sabe? Massa É o diferencial, né? O artista tem que chegar no público Qualquer banda É quem tá nos assistindo Quem gosta Quem gosta E você chega lá Toca perto dele Se sente especial, né? Já vira fã Nesse jeito, é Pronto Deu mais um momento Pra conhecer um pouquinho deles Agora A gente quer mais música Qual seria a música de agora? Rapaz Papai Fica à vontade Ai, meu Deus Essa aqui tá muito Certo, tem pra onde correr, não Olha Malandramente A menina inocente Sem ver com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez parada de carente Engovia com a tropa Começou a seduzir Olha Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mão tá ligando Nós vem por aí Olha aqui a safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa Mandou um recadinho pra mim Nós vem por aí Olha aqui a safada Na hora de ganhar madeirada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós vem por aí Nós vem por aí Nós vem por aí Puxa papai Isso aqui é vaca Esforra, não Puxa papai Tá arrumando A menina malandramente A vida inocente Sem ver com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez carada de carente Engovia com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mão tá ligando Nós vem por aí Olha aqui a safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós vem por aí Nós vem por aí Nós vem por aí Nós vem por aí Olha aqui a safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa Diz que a mão tá ligando Nós vem por aí Nós vem por aí Nós vem por aí Nós vem por aí Eita, voz Puxa papai Puxa papai Olha lá Londramente A gente espera, né? Eita, mão de aço! Show de bola, gente! Gente, o tempo tá curto aqui Mas vocês estão convidados Pra vir mais vezes Mas agora eu quero que você Deixe contato aí Pro pessoal contratar, né? Sim, sim, sim Pois é, pois é Contatos, contatinhos Contatinhos É... 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 Quem quiser que eu tratasse a gente Tá bom? É... Nove... Nove, né? O prefixo nove Aí, nove, um, oito, oito Trinta, quarenta e quatro WhatsApp, qual é o WhatsApp? Oito, um, cinco, quatro Quarenta e dois, cinco, nove Oito, um, cinco, quatro Quatro, dois, cinco, nove Isso, lembrando que a gente toca também Estilo vaquejada, viu? Ah, todo estilo Mas o Valto Quem a galera tá ouvindo agora Os sertaneiros universitários Tudo aí Ah, tudo, né? Banda completa é assim, né? Tem que atender todo o público Vários estilos Show de bola Tem rede social, amigo? Já manda Rede social, Forrozão, Puxa Papai É... Procura lá, tá bom? Gente posta sempre vídeos Posta... Brincadeiras Posta tudo, tá bom? Show de bola Qualquer coisa também Ah, cara Esquece... Ah, sim Forrozão O Pé de Serra Forró da Hora Isso Ah, Forró da Hora Tem outra página também, tá bom? Ah, são duas bandas Viu, irmã? Isso Show de bola A gente encerra agora, né? Voltamos daqui a pouco Depois do intervalo Com ela Emília do Cid Pica Pra Amarelo Ela vem lá do centro E vai mostrar A sua história Aqui no programa Não saia daí Volto já Acompanhe o Esporte Cidade Ao vivo Também no Facebook De segunda a sexta Às seis e quarenta e cinco da noite Aqui na TV Cidade Oeste Acesse Facebook.com Barra TV Cidade Oeste A TV Web De Moçoró DEC Dynamic English Course Nunca foi tão fácil e rápido aprender inglês Aprenda inglês em apenas 90 dias Isso mesmo 90 dias Aulas de segunda a quinta Que duram uma hora e meia Quatro dias por semana Em horários que se adequam perfeitamente a você Pela manhã, tarde ou noite Venha para a DEC Dynamic English Course Não perca essa grande oportunidade Comece 2017 com inglês afiado Dynamic English Course Rua Doutor Almir de Almeida Castro Número 556 No centro de Moçoró Ou ligue agora mesmo 98789 0766 E fale com Milton Silveira Nunca foi tão fácil e rápido aprender inglês Venha para a DEC Dynamic English Course O melhor rodízio da cidade É na Pizzaria e Lanchanete Bom de Boca Rodízio toda quinta e sexta Incluindo suco natural ou refrigerante E você pode saborear também pastéis Sopas Sanduíches variados Entre outros Pizzaria e Lanchanete Bom de Boca Aberto todos os dias De 6 da tarde Às 11 e meia da noite Exceto às terças-feiras Trabalhamos com o delivery Consulte a sua localidade Pizzaria e Lanchanete Bom de Boca Telefone 98875 9865 Ou 99918 9164 Endereço Avenida Belcoelho Número 68 No Abolição 3 Pizzaria e Lanchanete Bom de Boca O melhor rodízio de pizza da cidade Sabe aquela vontade De comer um bolo maravilhoso? Agora você sabe onde encontrar Fabrício Bolo O maior e melhor bolo da cidade Vários sabores Ameixa Macaxeira Maracujá Napolitano Bolo de Leite Bolo de Milho Bolo Pudim E muito mais Além de bolos e tortas Personalizadas por encomenda E atenção Oferecemos o cartão Fidelidade Isso mesmo Na compra de 10 bolos Você leva um inteiramente grátis Fabrício Bolo Aberto de segunda a sexta-feira De 8 da manhã Às 6 da tarde E no sábado No horário comercial Loja 1 Rua Coronel Vicente Saboia 112 Loja 2 Rua Dionísio Figueira 266 No centro de Mossoró Telefone 9 9706 8595 Ou 9 8829 1799 Não fique só com água na boca Venha para Fabrício Bolo O maior e melhor bolo da cidade Corpus Academia O prazer de um corpo em forma Musculação Esteira Funcional Zumba E muito mais Só na Corpus Você conta com uma equipe De profissionais qualificados Incluindo atendimento nutricional Com a nutricionista Renata Freitas Venha para a Corpus Academia De segunda a sexta Aberto a partir das 5 da manhã E no sábado Aberto até as 3 da tarde Endereço Rua José Fator 4 Número 5.850 No bairro Belo Horizonte Telefone 9 8829 2524 Ou 98874 5848 Corpus Academia O prazer de um corpo em forma Em 16 anos A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer Atendeu mais de 45 mil pacientes Salvando a vida de milhares de pessoas Pessoas que não podem pagar E precisam da sua ajuda Para que a Liga continue seu trabalho Doar é um gesto de esperança Faça sua parte E ganhe um sorriso para a vida inteira Ação pela vida Fazer o bem da cor à vida Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer Acompanhe o Esporte Cidade ao vivo Também no Facebook De segunda a sexta Às 6h45 da noite Aqui na TV Cidade Oeste Acesse Facebook.com Barra TV Cidade Oeste A TV Web De Mossoró Deque Dynamic English Course Nunca foi tão fácil e rápido aprender inglês Aprenda inglês em apenas 90 dias Isso mesmo 90 dias Aulas de segunda a quinta Que duram uma hora e meia Quatro dias por semana Em horários que se adequam perfeitamente a você Pela manhã, tarde ou noite Venha para a Deque Dynamic English Course Não perca essa grande oportunidade Comece 2017 com inglês afiado Dynamic English Course Rua Doutor Almir de Almeida Castro Número 556 No centro de Mossoró Ou ligue agora mesmo 98789 0766 E fale com Milton Silveira Nunca foi tão fácil e rápido aprender inglês Venha para a Deque Dynamic English Course O melhor rodízio da cidade É na Pizzaria e Lanchanete Bom de Boca Rodízio toda quinta e sexta Incluindo suco natural ou refrigerante E você pode saborear também pastéis Sopas Sanduíches variados Entre outros Pizzaria e Lanchanete Bom de Boca Aberto todos os dias De 6 da tarde Às 11 e meia da noite Exceto às terças-feiras Trabalhamos com delivery Consulte a sua localidade Pizzaria e Lanchanete Bom de Boca Telefone 98875 9865 Ou 99918 9164 Endereço Avenida Belcoelho nº 68 no Abolição 3 Pizzaria e Lanchanete Bom de Boca O melhor rodízio de pizza da cidade Sabe aquela vontade de comer um bolo maravilhoso? Agora você sabe onde encontrar Fabrício Bolos O maior e melhor bolo da cidade Vários sabores Ameixa Ameixa Macaxeira Maracujá Napolitano Bolo de Leite Bolo de Milho Bolo Pudim E muito mais Além de bolos e tortas personalizadas por encomenda E atenção Oferecemos o cartão Fidelidade Isso mesmo Na compra de 10 bolos Você leva um inteiramente grátis Fabrício Bolos Aberto de segunda a sexta-feira De 8 da manhã Às 6 da tarde E no sábado No horário comercial Loja 1 Rua Coronel Vicente Saboia 112 Loja 2 Rua Dionísio Figueira 266 No centro de Mossoró Telefone 9 9706 8595 Ou 98829 1799 Não fique só com água na boca Venha para Fabrício Bolos O maior e melhor bolo da cidade Corpus Academia O prazer de um corpo em forma Musculação Esteira Funcional Zumba E muito mais Só na Corpus Você conta com uma equipe de profissionais qualificados Incluindo atendimento nutricional Com a nutricionista Renata Freitas Venha para Corpus Academia De segunda a sexta Aberto a partir das 5 da manhã E no sábado aberto até as 3 da tarde Endereço Rua José Fator 4 Número 5.850 No bairro Belo Horizonte Telefone 98829 2524 Ou 98874 5848 Corpus Academia O prazer de um corpo em forma Em 16 anos A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer Atendeu mais de 45 mil pacientes Salvando a vida de milhares de pessoas Pessoas que não podem pagar E precisam da sua ajuda Para que a Liga continue seu trabalho Doar é um gesto de esperança Faça sua parte E ganhe um sorriso para a vida inteira Ação pela vida Fazer o bem da cor à vida Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer Estou de volta com o Programa Mix Seja muito bem-vindo você Que acabou de entrar aí Pela transmissão do Facebook Seja muito bem-vindo O programa foi feito para você também Ok? Henrique, o que é que vai ter hoje ainda? Olha, teve o forrozão Puxa papai, né? E agora A gente vai receber a convidada mix de hoje Aliás, agora não Eu preciso dar um recado para você antes Porque essa semana Eu lancei no meu Facebook Tá bom? Henrique Carvalho Uma promoção Aliás, um sorteio Que eu vou fazer hoje aqui Ao vivo, tá bom? Vai ser Uma limpeza de pele Com máscara de ouro E uma adrenagem linfática Quem participou Boa sorte Quem não participou Ainda dá tempo Vá lá e siga as instruções Ok? É lá na clínica Modeli Uma das melhores clínicas Tá bom? De estética daqui De Mossoró Então não perca Quero dar isso para você Você merece Tá bom? Homem e mulher Fica à vontade É livre para todos os públicos Agora Eu preciso dar um recado para você Do espelho meu Porque o espelho meu Inclusive o pessoal do espelho meu Está acompanhando Já vi Tá bom? Um abraço para todo mundo Do espelho meu E vocês com certeza Sabem, né? Que espelho meu É o salão Para você ficar mais bonito Para você fazer os cabelos Fazer as unhas Dos pés e das mãos Né? Fazer a sobrancelha E lá você se sente Uma rainha, viu? Porque o tratamento É realmente de uma rainha Lá você conta o quê? Com preço acessível Com espaço aconchegante Para te atender E o melhor O preço cabe no seu bolso Sabe por quê? Porque o espelho meu Pensa em você Porque o espelho meu É aquele salão diferenciado Tá bom? Eu vou dar o endereço Que é na rua Francisco Solon Número 200 Bairro Boa Vista E o telefone Se informe 98743-7713 Tá bom? Porque o espelho meu A vida é única E bela Tá bom? Em breve vai ter Sorteio De um dia de beleza De novo Lá do espelho meu Então fique ligado aí Através da rede social TV Cidade Oeste Programa Mix No Facebook Aproveita Já siga Já curta E fique por dentro De tudo Ok? No final do programa Eu vou fazer o sorteio E tenho que dizer que Vou fazer o sorteio De duas senhas Pra Beca Costa Evangelismo em ação Dia 1º de abril Você que gosta Ou você Que não é evangélico Mas gosta Fica à vontade Pra participar Que eu vou fazer Dois sorteios Beleza? Então fique ligado Agora Chega de enrolação Chega de falar Coisas Que vocês Vão participar Daqui a pouco Porque agora Eu preciso receber aqui Diretamente Do sítio Do Picapá Amarelo Ela A Emília A Emília Da Salada Lá do centro De Mossoró Ela é sucesso Viu gente? É um prazer Viu Emília Te receber aqui Um personagem Tão bacana Inclusive sou fã Viu? Acompanhei você Na segunda versão Do sítio Do Picapá Amarelo Agora me conte Por que Você escolheu A Emília E não Um outro personagem Para vender Seus produtos Para fazer A divulgação Do seu trabalho Gente É porque Primeiramente Boa tarde A todos Os meus fãs Do Facebook Boa tarde O meu filho Que ficou em casa Um cheiro Para minha cadelinha Mel E um abraço Para todos Os meus clientes Também Gente É o seguinte Eu criei A personagem Emília Porque era um sonho Que eu tinha Quando era pequena Queria quebrar a televisão Para entrar para dentro Um sonho Que eu tinha De querer ser atriz Então a Emília Foi uma benção Que Deus Botou na minha vida De querer ser diferente E hoje estou aqui Para contar a história Bacana Você tem um negócio Então podemos dizer Que você é uma empreendedora De sucesso Como foi que começou Tudo isso Explique para a gente Aqui Assim Gente Eu antes De eu ser Emília Eu formei Um marketing Na época Era um leg Vermelho Com um shortinho Curto E a camisa Do Mostra Era a vida Premiável Eu vendia A cartela Na época Então sempre Eu gostei De transmitir A alegria Para conquistar Os meus clientes Então como Eu tinha conseguido Já conquistar Milhares de clientes Vendendo as minhas Cartelas Os próprios vendedores Passaram a ter inveja Da minha pessoa Então eles queriam Porque queriam Tomar os meus clientes Então um dia Eu cheguei para um deles E disse Olha pessoal A partir de tal dia Eu vou Criar um marketing Diferente Para que vocês Outra vez Não comprem Outras pessoas E comprem só a mim Então gente Veio a ideia Da Emília Eu agradeço Um empresário Aqui na cidade Que chama-se Juscelito E foi ele Quem Me deu A Emília Gente Vocês Não vão nem acreditar Eu cheguei lá E disse Juscelito Eu gostaria Que você me ajudasse Ele disse Pois não Eu estou querendo Ser diferente Eu queria Que você puder Me emprestar Ou me vender A boneca Emília Aí ele foi Diz Não seja por isso Eu vou te dar Uma Emília Velha E fica Fica à vontade Então A partir daí Foi que Quando eu comecei A usar Emília Eu passei A ter mais sucesso Passei A ser diferente E hoje Estou aqui Para contar a história Show de bola Agora Emília Da salada O nome já é bem característico Da salada Você vende salada de frutos Vende bolo Vende água mineral Mas são coisas Meio que necessárias Quando a pessoa Está passando ali No centro de Mossoró E você oferece Tudo isso Você escolheu Esses produtos Por quê? Porque você achou Que seria mais fácil A venda Ou então Porque poucas pessoas Ali Não ofereciam Isso que você oferece Salada de frutos Seria a sua especialidade Seria a sua marca registrada Depois que Eu deixei Eu continuei vendendo As cartelas Então Eu parei De vender Por conta Que na época Passou para a região toda Então As pessoas Dizem Não Vamos mais comprar Porque vai ficar Mais difícil Da gente ganhar Aí eu disse E agora O que vai ser De a Emila Então gente Eu passei a fazer Várias divulgações Fazer propaganda Das lojas Aí tinha dias Que eu ganhava dinheiro Tinha dias Que eu não ganhava Ficava parada Aí eu disse Senhor Mostra uma solução Para a minha vida Aí eu tinha um jogo De mala Gente Essa mala Foi quem salvou A Emila Eu vendi Eu peguei uma das malas Vendi E investi Comprei As frutas Investi De Comprei Fui lá Na Cobal Comprei As minhas frutas Com o dinheiro Das malas Aí até hoje Esse dinheiro Está rendendo Gente Então Foi aí Onde veio A Sobrevivência Da Emila Com as saladas Depois Comecei a fabricar Mousse Depois Botei água No meu também Das vendas Da salada Dos mousse E depois Foi aumentando Com o meu bolo De chocolate E sempre Emila Vai criando Novas Ideias De novidade Para o meu cliente Ela se preocupa Com o cliente Sim Os clientes Em primeiro lugar Agora Emila Fiquei sabendo Não só eu Mas muita gente Que está acompanhando Que você No ano passado Se candidatou Como vereador Como foi essa experiência Para você Inclusive Tem uma foto Aí que Olha só Emila Olha só Ela Olha ela Como foi Para você A experiência De se candidatar E de Se envolver Na política De uma forma Tão intensa Eu não Gente Eu não gosto De política Mas Tem pessoa Falava assim Emila Por que você Não se candidata Você é uma pessoa Tão simpática Tão trabalhadeira Que tal Você se candidatar Então Eu A pessoa Que falou isso Acabou me conquistando Né gente Então Acabei Entrando Dando nome Para o meu partido Que é o PRB E Foi uma experiência Assim Porque Eu nunca Como eu nunca Tinha me candidatado Foi pela primeira vez Fiquei sabendo Como é a política E Não ganhei Mas Não vou deixar De ser a Emília Vou continuar Sendo a mesma Emília Certo Quem sabe Um dia As pessoas Podem me dar A oportunidade E vai conhecer Melhor O trabalho Da Emília Exatamente Falando em política Alguns políticos Reconheceram O seu trabalho Reconheceram você Como pessoa Como uma mulher De exemplo A gente que representa Muito bem isso E quando ela recebeu Esse título De mulher Da sociedade O pessoal vai colocar Como foi para você O que você poderia dizer A respeito disso De ter recebido Um título Tão representativo Pelos políticos Daqui Nossa gente Foi Uma emoção Muito grande Imagino Eu nunca imaginei Que o meu trabalho Chegasse a esse ponto Assim Das pessoas Reconhecerem A minha pessoa O meu esforço Isso é muito gratificante Eu agradeço Eu agradeço Ao Vantanzinho Por ter Reconhecido Ter olhado para mim Né gente Show de bola Agora Você é um personagem Emília Você é um personagem infantil As crianças As crianças Geralmente Chegam até você Que quer me abraçar E as vezes As mães Pedem para as mães Tirar foto Para levar A foto da Emília Para casa Então gente É É muito gratificante Eu acho Imagino Inclusive tem até uma imagem Né produção Com uma criançada Olha só Daí da representação política Né E tem a da Da criançada Olha aí Como foi Esse dia você foi numa escola Foi isso? Gente Essa escola É o lá da criança pobre Eu já estudei lá Quando eu era pequena Né Eu Eu Antes de Trabalhar Aos nove anos Eu passei por essa escola Legal Legal Então fui lá Para pegar o meu Certificado Para Como eu ia precisar Para a política Né Aí eu fui lá Pegar E a criançada Chamou logo a atenção Da criançada Fizeram a fecha Quase deixaram a Emília sair Show de bola Agora Emília Você é envolvida Com doação Né Com questão de De promover doação Tem até uma imagem Que representa muito bem isso Você com a placa Pedindo Ajuda É uma campanha Para manter o hospital São Camilo Né O que você diria A respeito disso Você gosta mesmo De ajudar Né O próximo É verdade Gente Olha Eu queria ter condições Para ajudar Todas as pessoas Principalmente Esses lugares Assim Hospitais Casos de apoio E etc Agora Eu fiquei sabendo Através Nos stalks Que eu fiz Lá nas suas redes sociais Que você Meio que regularizou O trânsito Né Estava chovendo O sinal deixou de funcionar E você foi lá E atuou Como guarda de trânsito Olha só Emília Gente Show de bola Olha só Olha só Ela Funcionou mesmo Funcionou Apesar de ter pessoas Que às vezes Não respeitam Essas pessoas Merecem ser multadas Os guardas Têm o direito De multar Essas pessoas Que às vezes Ultrapassam Né Assim Não respeitam O trânsito E muitos Me respeitaram Tá entendendo E eu fiz Essa ação É Tem pessoas Que Ah Porque ela quis aparecer Não pessoal Eu fiz Com amor e carinho E se precisar Faço de novo Certo E fiz isso Porque No momento Não tinha As pessoas Né Por atrás Não estavam No momento Né E já você recebeu O dinheiro deles Também E eu fui fazer isso Show de bola Gente Ela é muito animada Né Você tem que ver A Emília Lá no centro Ela interage Com os clientes Né Já é um diferencial De uma vendedora Né Tem que ser simpática Com os clientes Né Aí cria um laço bacana É Animada Né Trabalha o dia todo Mas sempre tem Aquela animação Né E tem um vídeo Que representa muito bem Isso daí É sexta-feira E ela tá lá Dançando Olha Fim de semana Emília tá lá A maior empolgada Né Por ter Com certeza Ter deixado Uma semana Bem produtiva Ter feito uma semana Bem produtiva Né E por ter Feito vários clientes Com certeza Gente É verdade Essa dança Na verdade Foi lá no teatro No dia da Que a prefeita lá No dia do Da posse Da Da posse Senatíssima Prefeita Foi lá Gente Esse forró Aproveitei Estava lá Dançou Esse forró Foi lá Gente No bloco anterior Teve o forrózão Aqui né Forrózão Puxa papai Fiquei sabendo Muito empolgada Show de bola Gente Tem que ser assim mesmo Né De frente Com a vida Animada Né E a Emília Representa muito bem isso Agora vamos aqui Num ping pong Eu falo uma palavra Você Responde com outra palavra Uma frase Que representa pra você Pode ser A primeira palavra É vida O que você diria sobre A vida Apesar de todas as dificuldades Todas as pedras No caminho Não podemos deixar De lutar De seguir em frente Saúde A segunda palavra Saúde É muito bom A gente ter saúde Eu fico triste Quando eu vejo Um monte de pessoas Que está acamado Que quer Fazer o que eu faço E não pode Amor Amor É muito importante A palavra amor Você começa logo de casa Dando amor Seus filhos Dando amor É A todo mundo A todo mundo É Ódio Né O que de amor Agora ódio Que ódio representa pra você Ódio pra mim É uma palavra É uma palavra muito pesada Eu não gosto dessa palavra Eu gosto de De coisas boas Ódio pra mim Transmito muitas coisas Muitas coisas Muitas A outra palavra é Que vai se identificar Salada de fruta Que ela representa pra você A salada de fruta A salada de fruta É uma cidade É uma cidade que eu adoro muito Emília Emília trouxe coisas boas Coisas ruins Já passei por preconceito Por conta da Emília Já aconteceu muitas coisas ruins Por conta da Emília Mas eu nunca vou deixar de usar a roupa da Emília De ser Emília Porque na verdade a Emília já é uma marca Já sou uma pessoa formalizada Tudo meu registrado Então a Emília Significa muita coisa pra mim Agora Seu nome próprio Pode dizer Pode dizer Diga Pessoal Meu nome Não se confunda Tá pessoal Meu nome é Maria Nilda Fernandes da Rocha Caso alguém queira se passar por mim Você já sabe Maria Nilda Fernandes da Rocha Sou eu Carimbada Assim embaixo Pronto Então se defina A próxima palavra Vai ser Maria Se define enquanto Maria Se define enquanto Maria É Sem Fora do personagem O que você é Eu sou Fora do personagem Eu sou uma pessoa Simples Uma pessoa Sou dona de casa Uma pessoa que Gosto de Coisas boas Gosto de Só gosto de coisas boas Gosto de trabalhar Pra ter o que é bom Gosto de Comprar Presentear as pessoas A Maria Gosto de tudo isso Então é isso aí Deu pra conhecer um pouco Deu pra você falar um pouco aí Agora Onde é que o pessoal pode te encontrar Gente eu peço até desculpa Se eu não tiver Se eu não tiver Sabido falar Assim Todas as perguntas Falou muito bem Falou gente Perguntaram Fala muito bem Mas olha eu Pra quem não sabe Onde eu trabalho Eu trabalho na esquina da Maris Com a Riachuelo Quando eu não estou de manhã Estou à parte da tarde É Os meus horários é isso Estou chegando De onze e meia Para meu dia Caso eu não chegue Esses horários Estou chegando A partir da tarde Às três horas Fico até seis da noite Pronto gente Essa foi a convidada Mix de hoje A Emília da Salada Então já sabe Um pouco da sua história Então vai até lá Comprar uma salada Comprar os produtos Que essa mulher Aqui de Mossoró Faz de melhor Quer vender Ser simpática Agradar todo mundo Aí no centro de Mossoró E é isso aí Em breve estarei lá Fazendo uma outra matéria Com você Mais dinâmica Beleza? Eu agradeço Pela oportunidade E meus fãs Do Facebook Meus clientes Meus filhos Que estão em casa Fique com Deus Até a próxima É isso aí Meu povo Você viu agora Convidada Mix Após o intervalo A gente vai receber Convidado Mix Se tiver convidado Vai ter o convidado Que é Lucas Carvalho Ele é fotógrafo Sucesso E vai estar aqui A gente vai fazer uma dinâmica Você não pode perder Depois do intervalo Programa Mix Não saia daí Acompanhe o Esporte Cidade Ao vivo Também no Facebook De segunda a sexta Às seis e quarenta e cinco da noite Aqui na TV Cidade Oeste Acesse Facebook.com Barra TV Cidade Oeste A TV Web De Mossoró Deque Dynamic English Course Nunca foi tão fácil e rápido aprender inglês Aprenda inglês em apenas 90 dias Isso mesmo 90 dias Aulas de segunda a quinta Que duram uma hora e meia Quatro dias por semana Em horários que se adequam perfeitamente a você Pela manhã, tarde ou noite Venha para a Deque Dynamic English Course Não perca essa grande oportunidade Comece 2017 com inglês afiado Dynamic English Course Rua Doutor Almir de Almeida Castro Número 556 No centro de Mossoró Ou ligue agora mesmo 98789 0766 E fale com Milton Silveira Nunca foi tão fácil e rápido aprender inglês Venha para a Deque Dynamic English Course O melhor rodízio da cidade É na Pizzaria e Lanchanete Bom de Boca Rodízio toda quinta e sexta Incluindo suco natural ou refrigerante E você pode saborear também pastéis Sopas Sanduíches variados Entre outros Pizzaria e Lanchanete Bom de Boca Aberto todos os dias de seis da tarde às onze e meia da noite Exceto às terças-feiras Trabalhamos com o delivery Consulte a sua localidade Pizzaria e Lanchanete Bom de Boca Telefone 98875 9865 Ou 99918 9164 Endereço Avenida Belcoelho nº 68 no Abolição 3 Pizzaria e Lanchanete Bom de Boca O melhor rodízio de pizza da cidade Sabe aquela vontade de comer um bolo maravilhoso? Agora você sabe onde encontrar Fabrício Bolos O maior e melhor bolo da cidade Vários sabores Ameixa Macaxeira Maracujá Napolitano Bolo de leite Bolo de milho Bolo pudim E muito mais Além de bolos e tortas personalizadas por encomenda E atenção, oferecemos o cartão Fidelidade Isso mesmo, na compra de 10 bolos Você leva um inteiramente grátis Fabrício Bolos Aberto de segunda a sexta-feira De oito da manhã às seis da tarde E no sábado no horário comercial Loja 1, rua Coronel Vicente Saboia 112 Loja 2, rua Dionísio Figueira 266 No centro de Mossoró Telefone 9 9706 8595 Ou 9 8829 1799 Não fique só com água na boca Venha para Fabrício Bolos O maior e melhor bolo da cidade Corpus Academia O prazer de um corpo em forma Musculação, esteira, funcional, zumba e muito mais Só na Corpus você conta com uma equipe de profissionais qualificados Incluindo atendimento nutricional com a nutricionista Renata Freitas Venha para a Corpus Academia De segunda a sexta, aberto a partir das cinco da manhã E no sábado aberto até as três da tarde Endereço Rua José Fator 4, número 5850 No bairro Belo Horizonte Telefone 9 88 29 25 24 Ou 9 88 74 58 48 Corpus Academia O prazer de um corpo em forma Em dezesseis anos A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer Atendeu mais de 45 mil pacientes Salvando a vida de milhares de pessoas Pessoas que não podem pagar E precisam da sua ajuda Para que a Liga continue seu trabalho Doar é um gesto de esperança Faça sua parte E ganhe um sorriso para a vida inteira Ação pela vida Fazer o bem da cor à vida Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer Estou de volta com o programa Mix E aí gostou da Emília? Vai gostar mais de Lucas Carvalho Que está aqui Ele é o convidado Mix de hoje Vai falar um pouco sobre a sua vida Falar um pouco sobre fotografia E o melhor A gente vai fazer uma dinâmica aqui Usando isso daqui Durex Fita Vou falar durex não Vou falar fita Fita adesiva Que a gente vai fazer daqui a pouco Uma tag bem bacana aqui Beleza? Mas antes de eu recebê-lo Eu preciso falar do colégio Que está sendo sucesso aqui em Mossoro O colégio que oferece cursos profissionalizantes Oferece ensino médio Fundamental Tudo aquilo que o seu filho precisa Você Referente à educação Você encontra lá Tá bom? É o dinâmico Colégio e curso Tá bom? Fica ali na rua Carina de Almeida Costa Número 34 Nova Betânia Mossoro Beleza? Aí você se informa a respeito da universalidade Porque está em promoção Você se informa 3314-6169 Ou 987 890766 Lá você encontra professores capacitados Lá você vai ter O que? Além do curso Normal, né? Vai ter o curso profissionalizante de inglês Você vai ter o TEC Dynamic English Course Incluso aí no seu curso Ensino Médio Fundamental E graduação Beleza? Então é recado dado Agora Vou receber o convidado de hoje Lucas Carvalho Já está aqui Né? Preparado Para o desafio Né? Tá preparado para o desafio? Eu estou sim Você? Mais ainda Olha só que a gente vai usar Fita adesiva Você vai saber Já já Como a gente vai fazer isso aí Mas antes eu quero saber Muito obrigado Lucas por ter Obrigado você pela oportunidade De nada Agora me diga Como foi Né? Quando você se descobriu Né? Como fotógrafo Porque hoje você é um fotógrafo Digamos de sucesso Né? É eu queria ser de sucesso Saiu dentro do sul não Falta muito chão ainda Modesto Modesto Mas diga Como foi E quando Né? Você se descobriu Como fotógrafo Ai faz um tempo Acho que foi no tempo do Orkut Que a gente começa a tirar Aquelas selfies Né? Aí disse Não Eu gosto de fotografar Aí uma amiga minha Pediu para fazer foto dela Ela disse Vamos fazer foto Aí a gente fazia com celulazinho Com aquelas câmeras Normal Ela disse Não Vou comprar uma semi-profissional Aí comprei a semi-profissional Fui tirando foto dela ainda Das minhas amigas E assim fui criando o gosto Pela fotografia Não de tirar mais minhas selfies Mas sim de tirar do pessoal Ah legal Então Uma curiosidade Eu queria saber Qual é o critério Que vocês fotógrafos Utilizam Para selecionar Por exemplo Fotos profissionais Qual seria o critério Que você utilizaria Para selecionar Uma foto Uma foto Dentre várias Né? Que vocês tiram Ela tem que estar No enquadramento perfeito A luz boa É tudo um conjunto Tudo e coisa A beleza da pessoa Também tem que estar Mais bonita Do que nas outras fotos Entende? Seleciona assim A melhor Ah A gente tem que mostrar Um pouco do seu trabalho Né? Não é à toa que eu Separei aí as mais mais De Lucas Carvalho Veja só Algumas fotos Tiradas por ele Viu? Clim famoso Veja só Essa daí Essa daí foi no São Paulo Fashion Week Do ano passado Que massa Desfile de Juliana Jabu E essa daí? Também no São Paulo Fashion Week O mesmo desfile Essa daí também Daí também Foi a pessoa Que ficou de frente A minha A minha fileira De bancos Na fila A Que é a Isabelle Chega Isabelle Fontana Fontana não Fiorentino É Porque tem duas Isabelle Que são modelos Aí a gente se confunde Isabelle e Fiorentino Aí a Carol Dias Paniquete Ai show de bola Muito massa Aí a minha Amiga Babimu Paniquete também Babimu Ness Né Fotógrafo especial Dela né A Carol Dias De novo Mais alguém? Aí são as meninas No pânico Babi e Aline Mineiro Você tirou lá no pânico Essa daí foi no pânico Mesmo Porque eu tô domingo Tô lá Aí é o Matheus R.S. Do Brois Do Brois Que ele canta aquela música Sim, sim, sim Esse amor É tão profundo Que característico Menino tirou foto Só de famosa Tirou foto do Matheus Do Brois Das pâniquetes Né Da Isabelle Fiorentino Vários famosos aí Ela até comentou No Instagram Sério? Comentou lá Curtiu a foto Muita gente sabe Que você É fotógrafo Da Babi Muniz Né Isso Como se deu Ela chegou até você Você chegou até ela Foi um conjunto de coisa Um amigo me chamou Pra fazer um trabalho Pra ele Pra filmar Ele maquiando a Babi Aí eu conheci a Babi lá Aí quando ela veio Pra Mossoró De novo Ela me fez a proposta Pra passar um final de semana lá Aí acabei ficando Acabou ficando Pra sério Acabei ficando Mando E tô morando lá agora Inclusive Né BFF dela Né Isso Tá com saudade? Eu tô morrendo de saudade Mas já tô voltando Babi Tá voltando Quanto tempo Você vai passar ainda aqui Antes de voltar O trabalho lá? Antes de voltar Eu acho que só mais 4 dias 4 dias né Que jogou quarta-feira Ah Inclusive eu separei Aqueles vídeos Você participou Meu Deus Separei os melhores Olha O que a gente não faz Por visualizações no Youtube Inclusive Chegaram acho que a 300 mil Foi a 300 Teve um com 350 mil visualizações Outro com 250 Por aí Mil Juntando dá mais de um milhão Então tem aí ó Um vídeo Que eu separei pra você Olha só Gente pelo amor de Deus É a playlist do funk Oi gente Oi gente É o seguinte Hoje nesse vídeo A gente decidiu fazer 5 fatos 5 fatos que eu sei dele E 5 fatos que ele sabe sobre mim Pra gente ver se a nossa amizade Vai continuar depois desse vídeo Não vai Provavelmente não Porque eu acho que ela só vai falar Coisa ruim sobre mim Porque eu tenho certeza Era só 5 Ela foi escrevendo 10 Assim ó Ou você tem só coisa ruim querido O fato sobre ela é gente É que ela usa o celular no banheiro Ela fica tomando banho A água escorrendo aqui ó No ombro dela E ela assim ó No celular Gente O Luca Ele é uma pessoa Que eu nunca Ele é objeto de estudo Sabe por quê? Porque é o seguinte Ele dorme de 7 horas da noite E vai acordar de 3 horas da tarde Do outro dia Mentira É verdade Eu durmo muito É porque lá é friozinho E a gente acaba dormindo mais Vocês fizeram esse né Que foi 5 fatos sobre mim E você também É envolvido É envolvido com a famosa né Querendo ou não Você vai se envolver Com outros famosos aí Quem você já conheceu Nessa de Seu fotógrafo da Babi Da Babi O Luan Santana A Ludmilla Deixa eu ver mais quem Nossa foram tantos Olha tem fotos aí Olha só Ah esse aí é o João Bosco João Bosco Aí é o Carlos Santana Youtuber Deixa eu ver quem mais A Carol Dias A Carol Dias Que faz partofânico Aí é a Solange A Mozinho O Luan Santana Ficou escura a foto Mas enfim Aí é a Babi mesmo A Babi A grande amiga dele Agora eu acho que tem mais vídeos aí né produção Tem mais vídeos aí dele Com o Babi Muniz Vamos mostrar aí Vamos mostrar aí Se tu for linda Se for mais linda Tá Mas se for gostosa É rata Tá 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 Se tu for linda Se for mais linda Tá Mas se for gostosa É rata Tá Uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi Hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta Que eu sei que tu gosta Essa é a hora Essa é a hora De todas que eu peguei Você foi diferente Não sei o que aconteceu Entre a gente Você deu uma foda Sensacional Dá Uma sentada daquela nervosa Uma sentada daquela nervosa Tony Ramos Vai saber se eu sou filho dele Vai que seja Vai que seja Olha as mãos aqui É tudo mesmo Agora amigo Você tem que ir lá Mas não mais pelo Lá tem foto de depilação Inclusive a gente fez A gente fez semana passada Um sorteio Show de bola Inclusive eu ganhei Essa semana vai ter sorteio Porque eu quero ganhar Não mais pelo Em breve vamos fazer Mas a gente cobre lá Viu Fazendo a foto de depilação Olha aqui Cadê Olha só gente Pro carnaval já Viu Já faz a foto de depilação Já faz o Tony Ramos Lá né Para divulgar vocês na Bahia Agora jogo de bola Agora Tem mais vídeo Inclusive esse vídeo Letícia Dantes Meio que participou indiretamente Porque vocês trollaram ela Ela é muito fã De Silvio Santos Aí você se juntou Com o Matheus do Bross Com a Babi E o resultado é esse daqui Olha só Oi gente E aí galerinha Olha o seguinte Hoje eu e o Lucas A gente vai fazer uma trollagem É trollagem que fala? É trollagem É trote Também A gente vai fazer o seguinte O Lucas tem uma amiga Chamada Letícia E ela é muito fã Do Silvio Santos E a gente conhece Um amigo nosso Que sabe Me tá muito bem Do Silvio Santos Muito bem Perfeitamente Aí o que o Lucas Tava fazendo O Lucas já tava falando Com ela aqui Pra saber O que ela tá fazendo E a gente também Já pra né Começar a mostrar Que a gente tava Em um lugar Onde estaria O Silvio Santos Aí eu falei Que se possível Se a gente ver o Silvio O Silvio A gente vai fazer um vídeo Pra ela Ligar pra ela Alguma coisa assim E daí O que a gente vai fazer A gente vai ligar pra ela Daqui a pouco E vamos falar Leti A gente tá aqui Adivinha quem tá aqui Do nosso lado É o Silvio A gente vai falar Ai gente Eu quero ver O que é que ela vai falar Eu acho que ela vai começar A gritar assim Ai meu Deus Eu vou morrer Não porque Também eu acho Que se a Beyoncé Falasse comigo Pelo telefone Eu ia falar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Alulete Você não tem noção De quem está aqui Meu Deus do céu Pera aí Que eu vou passar Pra Babi Pra ela falar com você Leti 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 Oi Tá muito barulho aqui Pera aí Oi Silvio 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 Por favor Eu preciso falar Com você Silvio Fala com a gente Que é essa festa Obrigado a vocês Obrigado pela presença Eu agradeço Silvio Silvio Mas eu não estou ouvindo Você pode baixar por favor Porque eu não estou ouvindo Silvio Olha Gente Pera aí Eu tenho uma amiga Que está fazendo aniversário E ela é muito Sua noite Ela te ama Ela te ama Ela é Não Você não pode falar Não Bota um pouquinho Por favor Eu sou de Montenegro Eu sou de Montenegro Rio Grande do Norte Ah Rio Grande do Norte Está certo Mas olha só Mas você está fazendo aniversário Oi Eu estou mais velho Há quantos anos Quantos anos Há 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 24 anos Há 24 anos Está certo Parabéns Parabéns Que Deus te abençoe Nós estamos fazendo aniversário Também 35 anos Emissora Estou recebendo aqui A Calma gente Calma Deixa eu falar Babi 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 Eu ganhei Foi isso Simplesmente Eu nunca vou esquecer Eu nunca Eu nunca vou esquecer Eu só falei Com discussão Sem telefone Sabe por que Você não vai esquecer Amiga Por que Foi Porque foi o trote A gente está gravando Você no Youtube Mas olha Mas olha Fala aí Amiga Mas olha Letty A gente está aqui Fala 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 Com o nosso Silvio Que é o Matheus Na verdade Ô Letty Ela ganhou a música Do Matheus Que eu trouxe pra ela Ela queria Ela queria o Silvio Santos Mas enfim Não teve Não teve Com certeza Ela teve vontade De matar vocês Eu teria Mas Deus Mas fez parte Da brincadeira Eu acho que ela se divertiu Depois Agora amigo Vamos fazer uma dinâmica Aqui Tem um desafio Aí no Youtube Você quer explicar Para o pessoal Como é Explica aí Quanto eu me preparo Aqui É o desafio C ou S A gente tem que Falar palavras Que não tenha C ou S No começo Da palavra Relacionado a algum tema Que alguém vai dar Aqui pra gente Que eu não sei Que é Mas enfim Temas aleatórios Aqui Temas aleatórios Pronto Então ele explicou Não pode ter C ou S As palavras Que a gente Pôde falar aqui E tem que ter Um tema Pré-definido O primeiro tema Não Deixa eu explicar Quem perder A primeira Quem errar a primeira palavra Exatamente Tem que falar É Durexar aqui A cara todinha Durexar Quem falar Que tem C ou S No começo Aí vai ter que Encher a cara De Durex De Durex Vamos começar Vamos O primeiro tema Vai ser cinema Eita Já começou Quem começa Pode começar Vai Cinema pipoca Filme Refrigerante Voltrona Caixa de som Telão A caixa de som Nem prestei atenção Como eu tô ligado Tô ligadíssimo Pois é Já vai ser punida Era pra eu ter falado Mas som também Com S Ah Pois deu Tem que falar palavrão Tem que falar Pode falar Pode falar Vou pegar pesada Vou pegar mais ou menos pesada Desculpa Eu dei um murro aqui nele Mas Tô me espancando Pronto Olha Errou Foi punida Agora eu não vou errar Não Segundo É essa daqui Agora você Diz um tema aí Um tema Bom Estúdio Estúdio Segura aqui Gente Essa brincadeira aqui Não vai dar certo Ele vai E ele vai acabar Ele vai Estar pegando Gente Não dá Luca Não faça isso não Lucas Primeiro Não tô enxergando Nada Segundo Segundo Que é isso Não tô pronto pra continuar Mas vamos lá Próximo tema Vai ser Parque Vai Brinquedo Pessoas Algodão doce Maçã do amor É Ticket É o que? Ticket Ah É Deixa eu ver Diversão Gritos Montanha-Russa Vômito Tem vômito Próximo É Vixe Agora pegou pesado Tem que falar uma coisa Que tem a ver Com vômito É Eita O que é que tem a ver Com vômito Boca 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 Dente 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 Deixa eu ver Dente O que tem a ver Com dente Gente Cari Droga Ah meu Deus do céu Não vai dar certo Produção me ajuda Aqui Eu não estou pronto Pra essa brincadeira Não estou bem E Lucas Tá pegando pesado Comigo Olha Lucas Lucas Depois eu tenho que continuar o programa Viu Eu preciso falar também Sabe Gente Acabou o programa Viu Até o próximo sábio Primeiro eu não consigo nem raciocinar Mais um tema Você quer perder Melhor a gente parar Por aqui Não mais bora Não vou arregar não Viu Ele vai perder Ele vai perder Tem que acabar esse durex Tá perto Pronto Esse aqui Acaba o durex Todo em uma pessoa Quem errar Pronto Vai ser Tu macho por sério Deixa eu ver O próximo tema Vai ser Você vai dizer Melhor eu dizer Vai Você vai perder já O próximo tema É hospital Seringa Médico Remédio Você disse o que? A primeira palavra? Se Ah Ele é de seringa Gente Não pode ter S ou C Na palavra não Então já errou E o durex vai todo pra ele Vou caprichar aqui Porque ele Caprichou Olha Gente é normal isso Viu Eu já vou fazer outro call Agora Porque quando é Aí você vai ter que raspar Sabe Vai sair com a ver toda Olha É assim Meu filho Você vai deixar Pra fora Tá claro E eu quase Perdi Você quase perdeu também Foi por pouco Né E o programa vai acabar agora Porque não dá mais pra tirar isso Né Porque Gente Por que eu fui me meter nessa Não E olha aqui Tô com o durex Fragado aqui Tô enxergando é nada Deixa eu ver Deixa eu abrir o meu olho Gente Gente Esse desafio é sucesso Aí no YouTube Tem muita visualização Depois veja aí Desafio é C Ou S Bem Tá fazendo sucesso Você vai fazer Eu vou chamar ela Pra fazer comigo Chame mesmo Chame mesmo Porque Eu vou ganhar Com certeza E é isso aí Meu povo Mais ou menos Uma dinâmica Pra gente Descontrar Eu não tô enxergando nada Nem eu Eu preciso continuar Eu preciso falar Mas É isso aí Você conheceu um pouco Do fotógrafo Lucas Carvalho Perdi minha dignidade Você é da minha família Né Carvalho Posso ser que sim Né Olha só Minha família Lucas Carvalho Meu primo Tá aqui do meu lado Então prazer Pode me emprestar 100 reais É Deixa a gente ganhar primeiro Aí eu posso pensar Mas muito obrigado Lucas Por ter aceitado Obrigado você O convite Tá difícil Falar Tá muito difícil É porque você ainda Tá com a boca Do lado fora Pois é E eu não entro Mais nessa não Eu fui na sua Olha só gente Esse daqui É o fotógrafo Da Panicat Babi Muniz Né Que hoje é sucesso Aí São Paulo É sucesso Aí Eu queria ser sucesso Ah Modesto Mas é Inclusive Deixa aí as redes sociais Pra o pessoal acompanhar Meu Facebook Tá Lucas Carvalho O Instagram Tá Lucas Carvalho PH Pode ir lá Me seguir Curtir minhas fotos Comentar também Né Que a gente Nem liga lá Cara Tá muito engraçado Com isso Olha eu Passando minhas redes sociais Com a cara toda assim Que informado é isso Que eu vou seguir Né E tem meu e-mail Pra contato Que é Contato LucasC Arroba Gmail .com Pode mandar um e-mail Lá pra fazer orçamento De ensaio fotográfico Essas coisas E-mail profissional Olha só Lucas Carvalho No Instagram Né PH Lucas Carvalho PH Lucas Carvalho No Não é o Jason não Mas É quase É quase É isso aí pessoal Eu preciso De um intervalo Pra me Né Voltar ao normal Aqui E no próximo Bloco A gente vai ter Né Aqui Ao meu lado Uma dupla de meninas Que cantam muito Já Cantam Cantam Jéssica e Cintia No Música Mix Você não pode perder Sai daí não Vou só me arrumar ali Acompanhe o Esporte Cidade Ao vivo Também no Facebook De segunda a sexta Às 6h45 da noite Aqui na TV Cidade Oeste Acesse Facebook.com Barra TV Cidade Oeste A TV Web De Mossoró Deque Dynamic English Course Nunca foi tão fácil E rápido Aprender inglês Aprenda inglês Em apenas 90 dias Isso mesmo 90 dias Aulas de segunda A quinta Que duram Uma hora e meia Quatro dias Por semana Em horários Que se adequam Perfeitamente A você Pela manhã Tarde ou noite Venha para a Deque Dynamic English Course Não perca Essa grande oportunidade Comece 2017 Com inglês afiado Dynamic English Course Rua Doutor Almir de Almeida Castro Número 556 No centro de Mossoró Ou ligue agora mesmo 98789 0766 E fale com Milton Silveira Nunca foi tão fácil E rápido Aprender inglês Venha para a Deque Dynamic English Course O melhor rodízio da cidade É na Pizzaria e Lanchanete Bom de Boca Rodízio toda quinta e sexta Incluindo suco natural Ou refrigerante E você pode saborear também Pastéis Sopas Sanduíches variados Entre outros Pizzaria e Lanchanete Bom de Boca Aberto todos os dias De 6 da tarde Às 11 e meia da noite Exceto as terças-feiras Trabalhamos com o delivery Consulte a sua localidade Pizzaria e Lanchanete Bom de Boca Telefone 98875 9865 Ou 99918 9164 Endereço Avenida Belcoelho Número 68 No Abolição 3 Pizzaria e Lanchanete Bom de Boca O melhor rodízio de pizza Da cidade Sabe aquela vontade De comer um bolo maravilhoso? Agora você sabe onde encontrar Fabrício Bolos O maior e melhor bolo da cidade Vários sabores Ameixa Macaxeira Maracujá Napolitano Bolo de leite Bolo de milho Bolo pudim E muito mais Além de bolos e tortas Personalizadas por encomenda E atenção Oferecemos o cartão Fidelidade Isso mesmo Na compra de 10 bolos Você leva um inteiramente grátis Fabrício Bolos Aberto de segunda a sexta-feira De 8 da manhã Às 6 da tarde E no sábado No horário comercial Loja 1 Rua Coronel Vicente Saboia 112 Loja 2 Rua Dionísio Figueira 266 No centro de Mossoró Conta com uma equipe de profissionais qualificados Incluindo atendimento nutricional Com a nutricionista Renata Freitas Venha para Corpus Academia De segunda a sexta Aberto a partir das 5 da manhã E no sábado Aberto até as 3 da tarde Endereço Rua Josefa Torquato Número 5.850 No bairro Belo Horizonte Telefone 988-29-2524 Ou 988-74-5848 Corpus Academia O prazer de um corpo Informa Em 16 anos A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer Atendeu mais de 45 mil pacientes Salvando a vida de milhares de pessoas Pessoas que não podem pagar E precisam da sua ajuda Para que a Liga continue seu trabalho Doar é um gesto de esperança Faça sua parte E ganhe um sorriso para a vida inteira Ação pela vida Fazer o bem da cor à vida Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer Acompanhe o Esporte Cidade ao vivo Também no Facebook De segunda a sexta Às 6h45 da noite Aqui na TV Cidade Oeste Acesse Facebook.com Barra TV Cidade Oeste A TV Web De Mossoró Deque Dynamic English Course Nunca foi tão fácil e rápido aprender inglês Aprenda inglês em apenas 90 dias Isso mesmo, 90 dias Aulas de segunda a quinta Que duram uma hora e meia Quatro dias por semana Em horários que se adequam perfeitamente a você Pela manhã, tarde ou noite Venha para a Deque Dynamic English Course Não perca essa grande oportunidade Comece 2017 com inglês afiado Dynamic English Course Rua Doutor Almir de Almeida Castro Número 556 No centro de Mossoró Ou ligue agora mesmo 98789 0766 E fale com Milton Silveira Nunca foi tão fácil e rápido aprender inglês Venha para a Deque Dynamic English Course O melhor rodízio da cidade É na pizzaria e lanchonete Bom de Boca Rodízio toda quinta e sexta Incluindo suco natural ou refrigerante E você pode saborear também pastéis Sopas Sanduíches variados Entre outros Pizzaria e lanchonete Bom de Boca Aberto todos os dias De seis da tarde Às onze e meia da noite Exceto às terças-feiras Trabalhamos com delivery Consulte a sua localidade Pizzaria e lanchonete Bom de Boca Telefone 98875 9865 Ou 99918 9164 Endereço Avenida Belcoelho Número 68 No Abolição 3 Pizzaria e lanchonete Bom de Boca O melhor rodízio de pizza da cidade Sabe aquela vontade de comer um bolo maravilhoso? Agora você sabe onde encontrar Fabrício Bolos O maior e melhor bolo da cidade Vários sabores Ameixa Macaxeira Maracujá Napolitano Bolo de leite Bolo de milho Bolo pudim E muito mais Além de bolos e tortas personalizadas por encomenda E atenção Oferecemos o cartão Fidelidade Isso mesmo Na compra de dez bolos Você leva um inteiramente grátis Fabrício Bolos Aberto de segunda a sexta-feira De oito da manhã Às seis da tarde E no sábado No horário comercial Loja 1 Rua Coronel Vicente Saboia 112 Loja 2 Loja 2 Rua Dionísio Figueira 266 No centro de Mossoró Telefone 9 9706 8595 Ou 98829 1799 Não fique só com água na boca Venha para Fabrício Bolos O maior e melhor bolo da cidade Corpus Academia O prazer de um corpo em forma Musculação Esteira Funcional Zumba E muito mais Só na Corpus Você conta com uma equipe de profissionais qualificados Incluindo atendimento nutricional com a nutricionista Renata Freitas Venha para Corpus Academia De segunda a sexta Aberto a partir das cinco da manhã E no sábado aberto até as três da tarde Endereço Rua José Fator 4 Número 5.850 no bairro Belo Horizonte Telefone 98829 2524 Ou 98874 5848 Corpus Academia O prazer de um corpo em forma Volta com o programa Mix Gente Me recompus aqui Me recompus Tá de boas agora E eu nunca mais faço essa brincadeira aqui Negócio de usar fita adesiva no cabelo No posto Ah, tô fora Lucas Carvalho Separe, viu? Separe Não me venha mais com essa não Que ele vai voltar aqui Vou falar sobre as novidades aí Que vem por aí Desprojeto Tá bom? Em breve estará aqui de novo Agora Gente Eu preciso falar Da modele Né? Que vai dar pra você Sabe o que? Uma sessão de drenagem linfática Vai dar pra você Um tratamento Né? Facial com máscara de ouro E aí? Massa, né? Eu queria Mais um posto Então Eu dou pra você Então você que participou Né? Daqui a pouco eu vou fazer o sorteio Né? E antes Eu preciso falar Sabe de quê? Da promoção que eu lancei no início do programa O pessoal já ligou Viu? A gente tá pegando o nome O nome de quem ligou Pra ganhar as duas senhas Lá Sabe de onde? Do evento De Beca Costa Essa menina Ela canta muito Gente Ela participou do Raul Gil E ela vai estar dia 1º de abril Aqui em Mossoró E eu não sou bobo nem nada Né? Vou pegar duas senhas Cada sábado Pra você que participa Pra você que interage Então o pessoal já ligou A gente tá pegando O nome, né? De vocês E continue ligando Viu? Porque daqui a pouco Eu vou fazer também Um sorteio de duas senhas Pra Beca Costa Dia 1º de abril Lá no Coliseu Beleza? Agora gente Vou deixar de enrolagem Né? Enrolagem E vou aqui Receber elas Na dupla Que é sucesso aí Nas redes sociais Elas Né? Tem um dom E eu Né? Não sou besta Trouxe elas pra cá Pra participar comigo Do Música Mix De hoje Né? Jéssica Carla E Cíntia Andrade Sejam muito bem-vindas Prazer 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 Agora Me conte Desde quando Vocês cantam? Aquela pergunta Bem clichê, né? Desde quando Você canta, Jéssica? Eu canto Acho que desde Uns 3 a 4 anos E aí começou como? Comecei na igreja Na igreja Eu sou evangélica Aí Meu pai canta também E daí ele me incentivava A cantar Aí a gente começou Tipo fazendo uma dupla E depois eu fui desenrolando E cantando sozinha mesmo Aham Bacana Agora e você? A gente quer ouvir sua voz Eu canto por hobby mesmo Canto em casa Canto desde sempre Desde sempre eu gostei assim De música mesmo Uhum Meu pai ele canta E toca E é? Aí foi meio que um incentivo Ah, então vem de família Né? Esse talento Inclusive você tem um canal no YouTube, né? Tem, eu tenho sim Cintia Andrade Cintia Andrade Eu criei recentemente E assim Por diversão Só pra cantar mesmo Que eu gosto Hum, bacana Agora Qual seria a primeira música Pra gente se deliciar aqui Qual seria a primeira música Que vocês prepararam hoje? A gente vai cantar Saiu um dueto Nós duas vamos cantar Trem bala Trem bala E que instrumento é esse daí Que você tá usando, Cintia? É um ukulele Ukulele Não sei falar esse nome Ukulele Ukulele É assim, ukulele? É ukulele Ukulele, já tem um diferencial Jéssica vai cantar Aí você vai cantar E ela vai tocar ukulele, gente Então, fica à vontade Cintia e Jéssica Aqui no Programa Mix Obrigada Não é sobre ter todas as pessoas De um mundo pra si É sobre saber que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida Que cai sobre nós Essa vez Essa vez se sentir bonito No universo No baixo e bonito Essa vez sonhar Então, fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo Pra ter sempre mais É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também temorado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça Se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de contar Sim, sobre cada momento sorriso e compartilhar Também não é sobre correr de outro tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no copo Sorri e abraça teus pais quando estão aqui Que a vida é treinava parceiro E a gente é só o passageiro pra X a partir Laia, 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 laia Laia, 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 laia Segura teu filho no copo Sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é treinava parceiro E a gente é só o passageiro pra X a partir Arrasaram! Jéssica e Cíntia, gente, aqui no Música Mix Agora essa música é bonita, ela traz uma mensagem bem bacana É um sucesso aí na Voz de Ana Vilela Não sei se vocês viram, a estreia do programa teve uma dupla que cantou essa música aí O pessoal gostou e eu particularmente amo porque é uma das minhas favoritas Então já me ganharam também Agora me diga, quais cantores, porque a gente tem uma inspiração, né? Pra cantar Quais cantores seriam as inspirações pra vocês? Cantor, banda, né? Que inspiram vocês? Eu gosto muito de música nacional, assim, também internacional Mas nacional eu prefiro um estilo mais MPB Tipo o quê? Tipo o Tiago York Ah, é fozinha Tiago York Com certeza Tem cara A voz dela é muito linda As músicas também É, Ana Vitória também Nando Reis Maria Gadu Dentre outros, vários outros que me inspiram Ah, bacana E você, Jéssica? Já eu sou mais pro lado gospel Mais disso aí É, aí tem Rafael Lapinho Gosto muito das músicas de Leonardo Gonçalves Ah, conheço Já é mais conhecido Anderson Freire, você gosta? Gosto também Tô fãzada daquele cara Inclusive, você que é evangélica Já vamos lá pra Beca Costa? Sabe quem é Beca Costa? Não, ainda não Mas ela participou do Jovens Talentos no Raul Gil E ela vai ter um evento Vai ter um evento dela agora Dia 1º de abril no Coliseu Evangelismo em Ação, bora? Bora Partiu? Bora, partiu Pronto, a Jéssica vai comigo lá pro evento Então é isso aí Agora, qual a melhor música que existe Na face da terra pra vocês? Aquela música favorita mesmo? Meu Deus, são muitas Difícil essa Pois é Mas joguem uma aí Uma que vocês andam escutando muito Já se tornou uma favorita Eu gosto muito da música de Leonardo Gonçalves Acredito Que ele lançou faz pouco tempo Acredito de Leonardo É E você, Cíntia? Homem, eu tô viciada Numa música de Ana Vitória É Trevo É Trevo Trevo, tu Que elas cantaram justamente com Tiago e Orque Aí foi a música que eu fiz Por isso mesmo que eu tava tão viciada Tinha que cantar E eu abri meu canal cantando ela Ah, que legal Gosto demais Então é uma favorita Eu também gosto Gosta de Agora Eu Quero Ir Delas? Com certeza É linda Muito legal Inclusive o seu ídolo aí Tiago e Orque cantou com ela Você viu? Essa versão aí Em alguns shows, né? Por aí Em alguns shows, exatamente Aí qual seria a próxima música aí? Pra gente, né? Curtir mais E vem todo o tempo E vem todo o tempo Aí Jéssica que vai? Eu que vou cantar Pronto Pronto Gente, essa daqui é a Jéssica, né? E aquela ali Que foi pegar o violão ali É a Cíntia Elas cantam, né? E elas vieram divulgar um pouco do seu talento Afinal de contas O programa abre espaço pra talentos como elas E quem sai ganhando é a gente Porque a gente Meio que Que conhece um pouco o trabalho delas Pronto Agora Jéssica que vai cantar E Cíntia vai tocar, né? Uma dupla versátil Só no programa Mix Que você encontra isso, viu? Quando estiver pronto Só fala Pronto Isso aí, gente Jéssica e Cíntia no programa Mix Vamos curtir um pouco Essa aqui é Inventor do Tempo Jéssica vai cantar Inventor do Tempo Como pode um pintor Ser refém de sua própria obra Ou quem sabe um escritor Prisioneiro em sua história Quanto tempo eu perdi sem te buscar Quanta espera O tempo já te fez passar Não sei como Inventor do Tempo Esperou pelo meu amor Não sei como O dono do universo Teve que pedir Meu coração Que bom que foi assim Que bom que me esperou Tão bom tu és pra mim Sem início ou fim Seu amor Está além do tempo Limitado se fez Ver a dor E meu olhar E meu olhar Espera Uma vida É o tempo Pra te esperar Quanto espera É o tempo Pra me encontrar Não sei como Inventor do Tempo Esperou pelo meu amor Não sei como O dono do universo Tu teve que pedir Meu coração Que bom que foi assim Que bom que me esperou Tão bom tu és pra mim Que bom que foi assim Que bom que me esperou Tão bom tu és pra mim Pois é Conhecia nós Seu lado Talentoso Sabia que você era talentoso Mas nem tanto Muito lindo Cantando E você toca muito Desde quando você toca Cintia? Acho que faz pouco tempo Uns dois anos Uns três anos Está craque O experiente todo E o pessoal está gostando Aqui Inclusive Eu não posso esquecer Dos alôs A semana passada Eu me esqueci O pessoal brigou Que só comigo Aí eu preciso Dar os alôs Dessa semana E da semana passada Mas O pessoal me lembrou Aqui E eu preciso Mandar aquele alô Pra Alex Magno Que está na França E está acompanhando O programa Um abraço Alex Estou com saudade Amigo Volta logo Gente Alex Magno Ele é o cara Do cabelo Muito massa Ele está na França Né E O programa Amigo está rompendo fronteiras Né É Rompendo fronteiras O pessoal da França Está acompanhando também Um abraço Viu amigo Abraço em dobro Pela semana passada Agora Jairda A mãe de Samuel Está assistindo Jairda Um abraço Viu Estou com saudade também Em breve eu aparecerei Por aí É Ruibano Bezerra Diz que vocês cantam demais No mente Fala a verdade mesmo Obrigada A Charles Alves Está perguntando Qual o nome da música Inventor do tempo Inventor do tempo De Deise Jacinto Inventor do tempo Charles Lídia Sardinha Conhece Lídia? Lídia? Sim Pronto Ela está acompanhando Ela disse que achou lindas Ramon também Que do forró Puxa papai Está assistindo Diz que vocês são lindas Já tem fã Já tem fã Eita Aí tem Célio Que pediu alô Alô Célio Um abraço para você Amigo Vera e Gino Estavam acompanhando Um abraço Vera Que é a mãe De Ramon Letícia Dantas Que estava acompanhando Agora há pouco Diz que Lucas Arrasa Diz que a dupla Era forte Fabrício Bolos Do maior Do maior E o melhor bolo Da cidade Talita Um abraço Talita Carolina Charles Ailton Todo mundo Que está acompanhando Um abraço Espero que estejam gostando Do programa E você aí Que já está participando Vai participar Que está participando Da live Ou então Que está assistindo Pelo YouTube Pelo site Tá bom Ou pelo aplicativo Tem várias formas De assistir O bom da TV Web É isso Pode participar Inclusive Essas pessoas Que estão acompanhando Interagindo Vão participar Do sorteio Das duas cenas De Becca Costa Show de bola Massa demais Massa demais Só o programa mix Para oferecer Essas coisas Só Então é isso aí Tem mais música? Tem Qual seria a próxima música? A próxima é com o Kulele É ela que vai cantar Meu erro Meu erro de parar-lamas Sou fã Mas antes Tem sorteio A produção Quer para eu fazer O sorteio Da Modélia Ou sorteio Das cenas Dos dois Pronto A produção Já quer Fazer o sorteio Espera aí A caixa está escondida Aqui Olha Você que participou Do sorteio Que eu comecei No início da semana Através da postagem No Facebook Seu nome está aqui Quem participou E seguiu todas as instruções Adequadamente Vai participar Do sorteio Ao vivo E agora Certo? Só para lembrar Vai ter A denagem linfática E vai ter O tratamento Com Ouro Tratamento Parcial com ouro Chique Queria Queria Mas eu vou dar Para você Isso daí E vamos ver Quem vai ser Né? Como produção? Ah A produção está dizendo Que é para eu falar Mais sobre a Modélia Daqui a pouco Eu falo mais Mas antes Eu quero Dizer quem ganhou Vamos ver quem ganhou Quem ganhou? Ah, espera aí Quem ganhou foi Miriam Krishna Miriam Krishna Ganhou Olha só Valeu Miriam Valeu Miriam Conhece Miriam? Conheço Show de bola Miriam Parabéns Viu? Ela ganhou E olha A gente vai entrar em contato Com você Viu? Show de bola Parabéns Né? Você vai ganhar aí Você levou Aliás Né? O tratamento Facial E levou também A adrenagem linfática Depois você mostra o resultado Viu? Quero acompanhar isso daí Para a primeira vencedora de hoje Tem mais sorteio, né? A produção está ali Está vindo aí Toda chique Toda desenvolta Vamos ver Quem vai Ganhar A primeira Lembrando que o pessoal Quem estava participando E quem estava interagindo Aqui nas redes sociais Viu? Maria Eugênia Maria Eugênia Ganhou A primeira entrada Viu? Câmera Tem como aproximar aí? Não tem como Né? O câmera diz Pronto Vamos ver Quem vai levar A segunda entrada Segunda entrada Alexandre Adriano Muito obrigado Por participar A produção vai ter contato Pronto Eu vou deixar isso daqui Para depois Viu? Vocês vão contar depois Que eu vou Com um rápido intervalo Sai daí Deque Dynamic English Course Nunca foi tão fácil E rápido Aprender inglês Aprenda inglês Em apenas 90 dias Isso mesmo 90 dias Aulas de segunda A quinta Que duram Uma hora e meia Quatro dias Por semana Em horários que se adequam Perfeitamente a você Pela manhã Tarde ou noite Venha para a deck Dynamic English Course Não perca esta grande oportunidade Comece 2017 Com inglês afiado Dynamic English Course Rua Doutor Almir de Almeida Castro Número 556 No centro de Mossoró Ou ligue agora mesmo 98789 0766 E fale com Milton Silveira Nunca foi tão fácil E rápido Aprender inglês Venha para a deck Dynamic English Course Corpus Academia O prazer de um corpo em forma Musculação Esteira Funcional Zumba E muito mais Só na Corpus Você conta com uma equipe De profissionais qualificados Incluindo atendimento nutricional Com a nutricionista Renata Freitas Venha para a Corpus Academia De segunda a sexta Aberto a partir das 5 da manhã E no sábado Aberto até as 3 da tarde Endereço Rua José Fator 4 Número 5.850 No bairro Belo Horizonte Telefone 98829 2524 Ou 98874 5848 Corpus Academia O prazer de um corpo em forma Estamos de volta E aí, tá dando pra escutar bem? Interaja aí através do Facebook Né? E mande perguntas Mande sugestões Inclusive, se você canta Né? Tem algum talento aí Né? E quer vir pro programa? O programa é seu, viu? Só falar que a gente vai marcar um dia Pra você vir participar do programa Tá bom? Agora Sim, é 9818 0914 Basta ligar, viu? 9818 0914 Agora Vamos cantar aí Qual seria a próxima música? Só pra relembrar Vamos cantar Meu Erro Meu Erro Paralamas Paralamas e sucesso E é sucesso Então vai, meninas Cíntia e Jéssica No programa, amigos Eu quis dizer Você não quis escutar Agora Agora não peça Não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Vai ser diferente Que tudo mudou Cê diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ah, meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome Não me abandone Mesmo querendo Eu não vou me enganar Conheço os seus passos Eu vejo os seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Mas então não me chame Mas então não me chame Não olhe pra trás Cê diz não saber Cê diz não saber Não me abandone jamais Não me abandone jamais Eu cantando um clássico aqui Eu amo essa música Paralamas do Sucesso Meu Erro Inclusive a gente chegou a participar de um evento que a gente cantava essa música Lembra? A gente fez um coral com essa música Então tem um certo significado Show de bola Agora Concursos musicais Por exemplo Recentemente Teve a Mais Bela Voz A versão 2016 Vai ter a 2017 Vocês pensam em participar de concursos? Eu ia participar do ano passado E deixei Nem me toquei Deixei passar o período de inscrição Mas eu penso Mas esse ano? Pode ser Se você vai Que eu vou ficar no seu pé E você, Cíndia? Eu nunca pensei não em participar Pois faça uma dupla Pra participar Pra participar do Mais Bela Voz 2017 Uma boa opção aí Uma boa opção Vocês vão participar Vocês vão ver Além de cantar Encantar O que vocês costumam fazer no dia a dia de vocês? Fale um pouco sobre isso É porque A gente se conheceu na UFESA A gente estuda lá Faz Ciência e Tecnologia Aí a gente não é o par do tempo Estuda mesmo Mas eu falo ao menos Em outros momentos Gosto de cantar Tocar Ou escrever Esse tipo de coisa Mas você já compôs? Tentei algumas vezes Mas de vez mesmo ainda não Mas vou voltar Mas tem trechos, né? De comporção Tem, falta se juntar e botar pra frente De verdade Para que massa Depois eu quero ver Mimox Aí eu repasso o pessoal aqui E você, Jéssica? Fala sobre o seu dia a dia Pois é, que nem Cíntia Eu passo o dia todo na UFESA Mas aí quando eu não tô lá Eu gosto muito de ficar também cantando Nos períodos assim Sem estar fazendo nada Não toco Apesar de ter um violão, né? Ah, que pena Mas aí eu vou aprender Vai sim Gosto de ler também Ver coisas sobre saúde Vídeos Ler sobre artigos mesmo Mas é isso Bem saudável Agora vamos De uma brincadeira aqui Qual é a música? Vamos ver quem manja mais aí Quem entende mais de música, né? Digamos assim Entre aspas Vamos? Bora Qual é a música? É a brincadeira de agora Agora vamos ver Qual vai ser a primeira Vamos escutar, né? A primeira música Vamos ver se elas mandam bem Jéssica e Cíntia É, deu na vitória, né? É, mas tem que dizer Já ajudei já Qual? Ai meu Deus Qual é o meu nome? Jéssica sabe também Não, vou perder Eu sei que é a Diana Vitória Aquela que eu comentei Já dei uma dica aí Agora eu quero ir É Um ponto pra Cíntia Um ponto pra Cíntia Uma animação dela Não acertei Qual é a próxima música, pessoal? Um ponto pra Cíntia, viu? Um ponto pra Cíntia Não sei não Ah, essa daí tá difícil, viu? É tão difícil É a Diana Vitória É bem Bem Olha, eu concordei que é Ah, disse primeiro Mas ela disse o nome, viu? Foi verdade, verdade Tem que dizer o artista e o nome Então dois pra Cíntia, um pra Jéssica Qual a próxima música, pessoal? Próxima música Vamos ver aqui, ó Dois a um Isso nem eu sei Qual é a produção? Qual é o apresentador? Já dei um doce Ah, sim Agora eu sei Agora eu sei Gente, tá na cara Olha, preste mais atenção Qual é o nome? Ah, eu dei Eu não sei o nome A cara vai dizer o nome Peraí, você vai pegar agora Primeiro Z É, primeiro Z Eu só pego Perdei Jéssica, bora Eu sei que você consegue também Tá quanto? Cíntia tá com um? É porque a memória de Cíntia É melhor que a minha Ah, até vai Três a um Jéssica Por favor, viu? Qual é a próxima música? Ah, essa é internacional, né? O internacional é essa? É de um rapaz aí Eu acho que foi sucesso em 2014 Eu acho que foi sucesso em 2014 Ah, meu Deus Não sei o nome Olha, pega agora Você pega agora Eu conheço, mas não sei o nome É de John Leisure Acho que é Leisure All of Me É, é All of Me Happy birthday Cíntia, você, viu? Manja mesmo Jéssica Eu não faço vergonha, Jéssica Vamos, vamos, vamos Tem mais música, né, produção? Qual é a próxima música? Próxima música Não sei, nem eu sei Ai, meu Deus Eu acho que eu sei Eu também tô lembrando Mas não sei direito Ai, se gostar É, eu sei no sol É, eu sei no sol É, eu sei no sol Cíntia, se empolgou, gente Agora, tá ganhando Tá ganhando Vim pra perder Trincadeira Tá com quanto? Quatro, eu acho Cinco, sei lá Cinco ou quatro? Cinco a um Quatro a um É pra não ficar tão Cinco a um Cinco a um Jéssica Não vamos perder de lavada, né? Fazer sete a um aqui Aí é vergonha mesmo Pra próxima Pra próxima música Vai Essa é a rua Aí pega, né? Vocês já escutaram aí De relance De relance já escutaram Ah, não sei o que eu vejo a flor Eu vejo a flor Não sei o que eu vejo a flor É essa Não é não sei o que eu vejo a flor Você tem que dizer o nome da música Ah, flor eu vejo a flor É essa É isso, produção? É isso, né? Pra você ver Nem eu sei o nome da música Mas eu sabia qual é Tá ligado? Agora tem mais música, não tem? Cíntia já ganhou Mas vamos continuar a brincadeira Vai ganhar de novo Jéssica, você sabe isso Eu sei Essa é internacional, né? É Tristeza aqui Não sei não Vixe Henrique Essa aí é só você Nem eu sei Brincadeira, eu sei Ai, aquela Eu não sei o nome Meu Deus Não, não acredito não Vale aí pra mim Que eu tô lembrando Eu não lembro não O nome da música Ah, que linda Vai ter que lembrar É fácil Já acertei muito É simples É simples É simples demais Não, é muito má Não, não acredito não, Henrique Sei não Não lembro não O nome da música Ah, mas eu sei Vale aí pra mim Pra não perder tão feio Vai, dois Você sabe pelo menos artista? Não lembro não Tá ruim Não vou dar um ponto pra você não Mas eu dou, né? De qualquer forma A Cintia ganhou É, pronto Vai não ser tão feio É Pronto, mas você conhece Eu sei que conhece Ainda quis ajudar, né? Não é Tem mais música, produção? Tem mais música Vamos continuar aí Vamos fugir É É, vamos fugir, né? Pronto, hein? Vamos fugir Seis a três Seis a três Sete Sete a três Sete a olhos Mas não foi sete a um É, vamos fugir Mas não deixa de ser vergonhoso Parabéns, viu Cintia? Manda Inclusive, tô devendo Tô devendo os brindes Do pessoal que participou Não sou tão assim Mas é porque falta de tempo Mas eu vou entregar Pra quem participou Dos programas passados O brinde do programa Inclusive pra você Que ganhou agora Qual é a música? Olha aí Olha aí, olha aí Gostou, hein? Melhorando Eu dei a oportunidade De ela receber esse brinde Olha aí como eu sou Amiga lagada Olha só Até parece Até parece Agora, gente Vamos finalizar o programa Né? Infelizmente, tá chegando ao fim Mas é isso aí O recado que eu tinha que passar É o seguinte Né? Que Através Né? Dos talentos que você tem Você pode participar do programa É só ligar através do número 9818 Participar, né? Pra gente selecionar E vocês virem participar Ao vivo aqui do programa Mites Tá bom? Todo sábado Às 14 horas Tá bom? 9818 0914 É o contato Tá bom? Recado dado Redes sociais Vocês têm? Pra repassar? Temos, tenho Eu tenho Instagram Que é Cintia Andrade L Cintia Andrade L Meu é Jéssica Carla E Jéssica com J S, S, Y É muito complicado Jéssica S, S, Y C, A Carla com K Aí no final você bota A Ah É pra ninguém me encontrar Né? Parece mesmo E eu tenho canal no YouTube Que é só procurar Cintia Andrade Aparece lá Show de bola Agora, gente Eu preciso me levantar Eu preciso me exibir um pouco aqui Porque hoje eu tô vestindo Debbie Gribbs Né? Eu sempre visto as roupas As melhores roupas E os melhores looks Eu faço com as roupas de lá No final de contas Lá você tem o quê? Um atendimento Ótimo Né? Lorena que tá acompanhando Pelo menos eu acho que está Tá bom? Ela que me ajuda a montar Olha Hoje eu tô Meio basicão Né? Essa calça jeans Com sapato preto Tênis Essa camisa da Wayne Não sei o que é o Wayne Mas o que vale, né? É estar na moda E eu acho que Funcionou Essa camisa, ó Da nova coleção da Após Após Chegou com tudo lá em Debbie Gribbs Então você encontra esse look E outros lá em Debbie Gribbs Tá bom? Debbie Gribbs tem as redes sociais Aí você Tá bom? Pode acompanhar Todos os produtos Através do Instagram Que é Debbie Gribbs Loja Facebook Debbie Gribbs Debbie Gribbs E tem ainda o Snapchat Loja que é loja Ainda tem Snapchat Debbie Gribbs loja Tá bom? Então é isso aí, gente Fica à vontade Pra procurar nas redes sociais Debbie Gribbs E fica a entrar na moda Porque Debbie Tudo Tem Tá bom? Agora Vamos finalizar Tá bom? Vamos finalizar com música A produção tá querendo me informar O que, produção? Vai cantar Ah, então vamos continuar Sabe por quê? Vamos continuar com música A produção tá me deixando confuso O que é que eu tenho que fazer Afinal, gente? Pronto Vamos cantar Cíntia O que é que eu tenho que fazer Me acordei Nesse mundo marginal Nesse mundo marginal É maior que tudo Do que todos Até a dor Se vai Quando olhar é natural Sonhei Que as pessoas eram boas Em um mundo de amor E acordei Nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto O brilho desse olhar Oh, oh, oh TV Cidade Oeste A TV Web De Mossoró Deque Dynamic English Course Nunca foi tão fácil e rápido Aprender inglês Aprenda inglês Em apenas 90 dias Isso mesmo 90 dias Aulas de segunda Quinta Que duram uma hora e meia Quatro dias por semana Em horários que se adequam Perfeitamente a você Pela manhã Tarde ou noite Venha para a DEC Dynamic English Course Não perca essa grande